O meu silêncio é meu viver Sempre que eu posso me esconder Traço meus planos, mudo de ideia Penso nos enganos pra depois me perdoar Das cagadas que eu fiz Cortar o mal na raiz E hoje eu entendo que o sofrimento não é tormento Tudo é uma questão de viver Com a liberdade de poder e ser o que quer Tem que ter coragem e vontade de se conhecer Tudo é tão mais simples do que possa parecer A pessoa que você mais ama é você mesmo As histórias que você viveu só você sabe como foi Só você entende o que está dizendo agora Tudo aquilo que você sentiu só você sabe O meu silêncio é meu viver Sempre que eu posso me esconder Traço meus planos, mudo de ideia Penso nos enganos pra depois me perdoar Das cagadas que eu fiz Cortar o mal na raiz E hoje eu entendo que o sofrimento não é tormento Tudo é uma questão de viver Com a liberdade de poder e ser o que quer Tem que ter coragem e vontade de se conhecer Tudo é tão mais simples do que possa parecer A pessoa que você mais ama é você mesmo As histórias que você viveu só você sabe como foi Só você entende o que está dizendo agora Tudo aquilo que você sentiu só você sabe As mentiras que você contou você esconde Os amigos de verdade só você escolhe quem vão ser Dos defeitos aos trejeitos você sabe tudo Só você pra se entender assim todo mundo Ah... 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 Paulo, no vais, no Conversas ao Sul, com este belíssimo tema Ele que esteve muito bem acompanhado pelo seu sempre inseparável violão E claro, também pelos Diodaraband Um tema absolutamente incrível Chama-se A Pessoa Que Você Mais Ama Paulo, já aqui está bem perto de mim Olá Paulo, boa noite, bem-vindo ao Conversas ao Sul Parabéns pelo Grammy Latino Pois Imagino que esteja radiante Pois Muita gente me pergunta, o que mudou na sua vida depois de um Grammy? O que mudou? Tem mais estado uma estátua em casa? Ainda não Mas eu vou te dizer que não mudou nada Mudou Este tema que ganhou o Grammy foi Lisboa A cidade onde estamos E sei que também se tem apaixonado pela cidade O que é que a cidade lhe tem transmitido mais? O que é que tem sentido mais com Lisboa? Pois, na verdade eu morei em Lisboa Vivi em Lisboa por dois anos, de 2018 a 2020 Tive que voltar para o Brasil por conta da pandemia E agora estou voltando pela primeira vez E está sendo uma emoção muito grande E eu estava em Lisboa quando eu recebi a notícia Foi a hora de reencontrar todos os amigos que eu fiz por aqui Todas as conexões Então é um sentimento maravilhoso Estou muito, muito feliz E o que é que se passa com a estatueta? Por que é que ainda não chegou? Já perguntou, já ligou Pode-se ligar para os Grammys e perguntar Olha, onde é que está o meu? Você acredita que você precisa pagar para a estatueta chegar até a sua casa? É sério? É sério A gente acha que o Grammy é um glamour? Nada disso Eu preciso pagar para receber a estatueta? Eu ainda preciso pagar ainda o correio lá para poder receber a minha estatueta Mas uma hora vai chegar Veja lá, só preciso fazermos aqui já uma pressão enorme Uma vaquinha aqui Também uma vaquinha, exatamente Para tratar disso Depois deste tema, está a preparar também o seu novo trabalho O que é que podemos esperar? Terá mais Portugal, mais Lisboa dentro da sua inspiração? Cara, é muito louco O meu novo trabalho, ele vai ter muito do Brasil, mas por conta da minha vida aqui em Lisboa Quando eu vim cá em Lisboa, eu percebi que quando eu conheci músicos portugueses Eles cantavam muitas músicas tradicionais brasileiras Que nós lá já não temos tanto costume Isso me fez me reconectar com a cultura ancestral brasileira Daí essa minha cabeça Minha cabeça é o trabalho passado Exato Mas nessa altura não foi também um bocadinho buscar as suas origens musicais E agora reveste-as com a sua experiência nova? Completamente, completamente Minha cabeça foi justamente esse período que eu estive aqui em Lisboa E fiz muitas conexões com músicos portugueses e também músicos brasileiros que vivem cá Inclusive o Léo Midea que esteve aqui semana passada Sim, fantástico, Léo E agora é um resgate que eu vou fazer uma pesquisa que eu tenho feito Sobre a história do Brasil, da história da música brasileira Inspirado justamente pela minha estada aqui em Lisboa E vendo como a nossa cultura influencia também o mundo inteiro É verdade E a música do Brasil tem uma projeção internacional muito grande Quais foram as grandes descobertas que já fez? Pode-nos revelar qualquer coisa dessa investigação que tem feito? Alguma coisa que o tenha surpreendido? Cara, muito louco Eu tenho percebido um ciclo de espiral da história Fui pesquisando a história da música brasileira E percebi que em momentos muito parecidos com esse O Brasil hoje vive uma falta de identidade nacional Nós não sabemos se a identidade é a identidade da cultura De toda a estrutura cultural e ancestralidade brasileira Ou se é agora esse governo que temos que é de um outro lado Então a gente está meio sem saber Em outros momentos da história, parecidos com esse Os artistas sempre resgataram A sociedade Sim, e a cultura ancestral Para reforçar isso nesse momento Então isso foi uma coisa muito interessante que eu descobri Que me veio esse estalo de Pesquisar a ancestralidade do Brasil E vi que isso já foi feito em outros momentos parecidos com esse Então isso é uma coisa da pesquisa que foi muito mágico descobrir E é sempre através da cultura que nos resgatamos a todos enquanto seres humanos Paulo, muitos parabéns pelo Grêmio E muitos parabéns por este trabalho E foi um gosto recebê-lo aqui esta noite Muito obrigado por ter estado na Conversas ao Sul